Vem com elas Aumenta a vontade de te amar, de te amar O meu coração encaixou no seu Essa peça que faltava pra me completar O menino tentando encontrar o amor e se perdeu É assim que eu me senti antes de você chegar Quer casar comigo? É só você dizer que sim Que eu mando buscar o padre Te empresto um vestido de mãe A gente casa aqui Quer casar comigo? É só você dizer que sim Que eu mando buscar o padre Te empresto um vestido de mãe A gente casa aqui Agora WR O verdadeiro homem não é aquele que tem várias mulheres E sim Aquele que ama uma só Vem com elas É tão diferente quando estou contigo Esqueço do mundo, eu perco o juízo Me sinto seguro ao te abraçar E aumenta a vontade louca de te beijar Olho nos teus olhos Vejo o meu futuro Nada sem você Com você Eu sou tudo Ninguém vai nos separar A cada dia Aumenta a vontade de te amar De te amar O meu coração O meu coração Encaixou no seu Essa peça que faltava Pra me completar O menino tentando encontrar o amor E se perdeu É assim que eu me senti Antes de você chegar Quer casar comigo? É só você dizer que sim Que eu mando buscar o padre Te empresto um vestido de mãe A gente casa aqui Quer casar comigo? É só você dizer que sim Que eu mando buscar o padre Te empresto um vestido de mãe A gente casa aqui Agora Vem com elas Vem com elas Vem com ela